Ainda bem que aquele macaco lá saiu da televisão. Não volta mais aqui, hein, macaco? Não quero ver sua cara aqui, hein, macaquinho, que ele assiste. Vou embora. Vai embora, macaco. Macaco, vou embora da televisão. Não vai voltar mais. Olha! Tá estressado por quê? Porque eu mandei o macaquinho que você assiste embora? Olha! Para com isso, menino. O macaquinho foi dormir, deixa ele. Olha, piscando duro. Gostou do macaquinho, né? Ainda bem. Tchau, macaquinho. Não volta mais aqui na televisão, tá? Olha! Para com isso, Bernardo. Não pode falar isso do Puma, não, hein? Olha! Para de falar do Timão e Puma aqui, menino. Tchau, macaquinho. Não vai mais passar aqui na nossa televisão. Agora é só desenho, ó. Só luna. Ouviu? Quero saber, ninguém assistindo o macaco aqui, não. Ouviu? Não adianta ficar bravo. Olha! Para com isso, menino. Olha a cara dele de estressado, ó. Não adianta. Olha! Ai, ai, ai! Que poder! Selvagem! Olha lá, Ravi. Tá só de camarote vendo você estressado, ó. Ravi, não é pra vai deixar o macaquinho vir aqui em casa, não, né? Aí, Ravi falou. Não é pra deixar, não. O macaco foi embora dormir. Não vai voltar mais. Ai! Tá mordendo. Tá nervoso. Ai! Tá estressado. Olha lá, eu vou pôr no macaco, eu vou pôr. Põe, então, onde põe no macaco. Põe o macaco pra ele. Põe, então, eu vou pôr. Tchau, tchau.